Aprende a acrescentar ou alterar o nome de exibição e a descrição do perfil na rede social BlueSky. Abra o aplicativo, toque na logo do seu perfil, editar perfil e agora você vai acrescentar o seu nome em nome de exibição. Após acrescentar o seu nome, você vai tocar nessa área vazia aqui em descrição e vai colocar informações que ele escreve em você ou seu canal ou seu perfil voltado para o grande público. Após concluir essas duas configurações, toque em salvar alterações. Pronto, o nome já foi acrescentado ou alterado e aqui tem a descrição. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, faça sua inscrição e ative o sininho. Muito obrigado!